Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e pelo título do vídeo, vocês já sabem, é, o Samuel nasceu, gente, com 3,2kg, um garotão saudável, depois eu vou postar um vídeo pra vocês de como que foi o meu parto, que foi cesárea, eu tentei normal, mas foi cesárea. Agora que eu estou me recuperando melhor, faz eu acho que 10 dias, 10 dias, né, que eu tive ele e eu já tô me sentindo bem melhor, tô fazendo as coisas aos poucos, devagarzinho, e é isso aí, gente, vou contar um pouco pra vocês de como tá sendo minha rotina, agora ele está dormindo, e é isso aí, gente, só tenho a agradecer a Deus que o meu filho nasceu muito saudável, lindo, né, lindo, lindo. E é isso aí, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, se você não for inscrito, vambora lá pra mais um vídeo. Tá aqui o meu bebê, gente, olha como que ele é lindo, pessoal. Samuel, acabou de tirar uma sonequinha, né, filho, tirando uma sonequinha agora, acabei de dar banho nele. E ele é assim, gente, ele é perfeito. Perfeito. Não ligue, né, pela situação aqui da senhora, porque cuidando de filho, né, de casa e com cesárea não dá pra se cuidar direito, né, gente. Depois eu vou arrumar esse cabelo, vou dar um tapa no visor. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do quartinho, de como que ficou, né, porque eu nem mostrei pra vocês o quartinho dele, eu vou mostrar pra vocês o quarto dele e da irmã dele, né, a irmã dele não tá dormindo aqui porque ela tem medo de dormir sozinha, então ela dorme comigo no meu quarto, na caminha dela. Mas depois eu vou colocar a caminha dela aqui também, no quartinho, que é deles, né, das crianças. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Não ligue porque aqui tá bagunçado, galera. Aqui é o saquinho de colocar a roupa suja, a banheirinha dele que eu acabei de dar banho. Aqui é um tapetinho, ali é um armário, guarda-roupa. Ali fica o berço dele. Ali é uma poltrona onde eu amamento ele. Vou colocar a caminha da Isabela bem ali. Depois. Aqui é a parede do quarto, né, fiz. Eu mesma fiz, galera. Eu mesma decorei. E ficou assim, galera. Quartinho pequenininho. Mas ficou uma fofura. Aqui é as coisinhas deles do banho. A toalhinha. Aqui é a da banheira, de colocar a parte de cima, o trocador. Ali é o bebê conforto. Gente, não ligue porque tá bagunçado mesmo, tá? Aqui é o armariozinho dele. As coisinhas dele. A jupinha dele, ó. Aqui é a jupinha. Aqui é a jupinha. Eu comprei esse trocador aqui também, gente. Que ele é muito bom. Comprei na Shopee. Você coloca as coisinhas no bebê aqui, ó. Até pra não andar na rua mesmo, né? Se for trocar em algum lugar. Pronto. Muito bom. Muito útil. A fralda, galera, ele tá usando o RN ainda. Muito maguinho, muito pequenininho. Tem criança que já perde logo nele, não. Tá usando o RN ainda. Meu bebezinho. O umbigo dele já caiu. Eu estava usando esse aqui. Logo 70 pra dar uma limpada no umbigo dele. Caiu rapidinho. Sete dias de vida já tava caindo. Estou usando esse shampoo aqui de glicerina. Muito bom. Muito cheiroso da Johnson. Então, meus amores. Minha recuperação está sendo ótima. Na maternidade, quando eu tive cesárea, né? Logo no segundo dia. Nossa, eu tive crise de dor. Doeu muito. Eu não conseguia ficar em pé. Porque minha barriga ficou cheia de gases. Tá? Ficou enorme a minha barriga. Nossa, eu sofri muito de gases. Então, o gases fez com que os pontos doesse. E eu não conseguia levantar da cama. E nem andar. Porque parecia que tinha uma agulha na minha barriga. Gente, doía muito. Muito, 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 muito. Sofri muito. Agora que eu tô conseguindo curtir mais meu filhote. Porque na maternidade eu não consegui muito. E eu tentei parto normal. Mas eu não consegui. Tava muito lento, né? Pra ser parto normal. E a bolsa já tinha rompido. Poderia causar alguma coisa pra ele, né? Então, eu resolvi fazer cesárea. Com medo. Mas eu fiz a cesárea, gente. Correu tudo bem. Só minha recuperação mesmo, que foi um pouco difícil. Mas agora eu estou muito melhor. Não estou sentindo nada mais. Só os meus pontos. Às vezes eu sinto queimar. Mas eu acho que é normal. Eu olho no espelho e eu vejo que ele tá secando. Né? A única coisa que eu senti foi dos pontos, né? Da água dos gases. Porque eu acho que eu falei na hora da cirurgia. Mas que aí entrou gases na minha barriga. Mas depois tô de boa. E eu gravei. Estou gravando esse vídeo aqui pra vocês. Só pra mostrar pra vocês que o meu bebê nasceu com saúde. Mostrar um pouquinho de como tá sendo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse. Mais vídeos do Samuel aqui no canal. Deixa seu like. Se inscrever aí no meu canal. Deixa aí nos comentários se você quer mais vídeos. E é isso aí, galera. Não sei se vai dar pra comentar. Porque o YouTube tá cortando os comentários dos meus vídeos. Tá bom? Então um grande beijo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau!